Vamos em direto até ao estádio José de Alvalade, onde está o João Filipe Pereira, o João que acompanhou esta manhã de trabalho e convive entre jogadores, equipa técnica, presidente, sócios e adeptos. Muito boa tarde, Évora, naquele que é o primeiro treino da época, primeiro treino aberto da época para sócios, também para a comunicação social do Sporting. O Sporting que treinou aqui com um treino bastante calmo, Leonardo Jardim não puxou muito, até porque da parte da tarde há a nova sessão de treino para os jogadores, uma sessão que fica marcada por vários momentos, muito específicos, primeiro a destacar os aplausos a Rui Patrício, os pedidos para que o Rui Patrício fique no Sporting, vários cantos cânticos soaram ao longo de toda a manhã, para que o guardião dos Leões ficasse, incentivos para que não abandonasse, já que o Rui Patrício tem o futuro incerto na equipa de Alvalade. Outro dos momentos a marcar é a estreia de Jefferson perante os sócios, um treino em que o jogador acabou por marcar e foi bastante aplaudido, mas outros momentos houve como o de Bruno Carvalho, o presidente do Sporting, a tirar águas para as bancadas, já que era forte o calor que se fazia sentir aqui no estádio, e sem dúvida que os adeptos ficaram bastante agradecidos ao presidente, que passou vários minutos a tirar garrafas de água, sobretudo para os mais novos, os mais novos que tiveram a oportunidade de depois, no final do treino, estar com os jogadores por breves momentos, também com a mascote do clube, e puderam tirar fotografias, foi uma sessão de trabalhos seguido de um convívio com os adeptos, os jogadores que estiveram a tirar fotografias, a dar autógrafos, tudo num ambiente bastante descontraído. Bruno Carvalho também falou aos jornalistas no final da sessão de trabalho, Bruno Carvalho que promete bastante trabalho, promete que os jogadores do Sporting farão tudo para ficar no Sporting e que o clube irá querer que os jogadores fiquem em alvalade. Bruno Carvalho, sobre o Bruma, disse apenas que gostou de ver na seleção. Não são bons dias para o Sporting, não me canso de dizer, isto é a força do Sporting, tinha que haver confiança, tinha que haver vontade, e a confiança é crescente, e isso é muito bom, significa que vamos acabar por cumprir todos os nossos objetivos. Faltava esta ligação entre a direção e os adeptos? Sem dúvida nenhuma, faltava há muito, muito tempo que faltava haver esta ligação, quer da direção com os adeptos, quer dos adeptos com a direção. Quando é assim, tudo é possível. Os adeptos pediram que o Rui Patrício ficasse? Pois, eu percebo os adeptos. Falaram em reforços, há novidades? Não há novidades absolutamente nenhumas, vão haver na altura certa. Agora, os grandes reforços vimos aí, são muitos jogadores, aqui é querer fazer o melhor pelo Sporting, a equipa técnica está a olhar para eles, está a observá-los, são os primeiros reforços a verificar realmente quem se diventa nesta equipa. Presidente, o Rui Patrício e o Capel foram dados como possíveis transferências, mas a verdade é que eles estavam ali com equipamento, isso pode ser algum sinal que eles ficam? É sinal que começámos os trabalhos e que estamos a desenvolver o nosso trabalho com calma, como eu sempre disse, pois logo vemos. Mas porquê eles a vestir o equipamento? Não é sinal nenhum? Não tem nada a ver com absolutamente nada, tem a ver com que estão aqui, estão com vontade de representar o Sporting, estão com vontade de ajudar o Sporting a cumprir os seus objetivos, e isso é bom, não significa nenhuma coisa nem outra, significa que estamos calmos e todos a pensarem só neste momento no Sporting. E não vai ser fácil segurar alguns destes jogadores? Não vai ser fácil ou difícil? Não vai ser fácil as pessoas virem-nos buscar de qualquer forma, sejam eles quem forem. Agora, para nós é tudo fácil, são nossos jogadores. Mas relativamente ao Bruma, há novidades, recebeu uma proposta de instituição de Chelsea? Espero que faça um grande jogo hoje. Está a gostar do desempenho dele, obviamente. Eu estou a gostar do desempenho de todos os jogadores do Sporting naquele Mundial, são vários, têm-se portado muito bem e isso é muito bom. Significa que estamos a fazer um bom trabalho e significa que Portugal pode ter uma alegria agora em breve. Isto foi uma iniciativa que não vai haver mais treinos durante a época abertos aqui? Não, vai haver mais. Não há nada isolado a partir de agora, nós e os adeptos. Nós não podemos pedir aos adeptos para estarem connosco só nas alturas-mar e não nos lembrámos deles nas alturas todas. Só faz sentido este clube com os adeptos e é para eles que estamos cá. Presidente, o Sérgio Monteiro é mesmo interesse ao Sporting? Não vou comentar jogadores, está bem? Presidente, o Salim Sisseda disse hoje à Renascença que gostava muito de vir para o Sporting. Está disposto a trazê-lo, jogador da Academia? Graças a Deus este clube é um dos maiores da Europa e por isso com certeza absoluta que há vários jogadores que querem vir. Vá, obrigado a todos. Neste momento os jogadores, Presidente e alguns adeptos estão reunidos numa sala contígua. Os aplausos que se ouvem é porque estes adeptos que se encontram atrás de mim querem ter com os jogadores para o convívio. É um convívio que não é destinado a toda a gente e, portanto, causou alguma estranheza a estes adeptos que aqui estão presentes. E os cânticos ouvem-se devido a essa insistência destes apassionados dos meninos que querem conviver com os jogadores tal e qual como os restantes sócios que lá estão dentro. Estes adeptos que se mantiveram aqui desde as nove, nove e meia da manhã a apoiar a equipa com vários cânticos a assistir ao treino. Foram cerca de 300, 400 os que marcaram aqui presença. Muitos jovens, também muitas crianças que aproveitam possivelmente as férias das escolas para virem assistir ao treino do clube. E os jogadores, peço ao Edgar Vaz o que faça com o nosso operador de imagem que possa mostrar este momento. Alguns jogadores que vêm aqui ter com os adeptos, já que os mesmos não podem ir até à sala contigo aqui, onde nós nos encontramos por vários motivos, nomeadamente dos patrocínios. E agora queria-se aqui uma demandada para os autógrafos, as fotografias. Mas todo um convívio que assim se torna possível. A comunicação do Sporting a permitir aos adeptos, então, que possam, ao fim de estas horas todas de treino e do sol, a apanharem sol, a verem o treino dos leões, que possam, então, tirar estas fotografias e autógrafos com os jogadores. Um dia que fica marcado por este calor entre clube e adeptos, onde Bruno Carvalho salientou, como podemos ouvir, que, a partir de agora, o Sporting estará sempre aberto para os seus sócios, é verão. João Filipe Pereira, então, a recolher este ambiente de festa que se vive a esta altura, no estádio de Alvalade, neste pontapé de partida, nesta nova época 2013-2014. Obrigado. Obrigado.